E manos, aqui quem tá falando com vocês é o Daniel, galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Dessa vez estamos aqui com um reactzinho do que? Resident Evil The Make, ou seja, um Resident Evil novo, só que antigo ao mesmo tempo, galera Pra quem não sabe o The Make, é aquela versão antiga, né? Com aquelas câmeras diferentes, aqueles gráficos diferentes, né? Que na verdade não são cenários, é um print, é uma foto em que o personagem anda E bom, tô aqui pra fazer um reactzinho pra apresentar pra vocês também, né? Que eu nem sabia que existia, eu acabei descobrindo que existia vendo o canal do Master Reset E eu achei bem bacana porque eu particularmente gosto dos Resident Evil antigos, né? Resident Evil 1, né? O 2, o 3, eu gosto bastante E ver que tem um projeto do Resident Evil 4 sendo feito naquele estilo clássico Eu gostei pra caramba e espero que lance logo porque eu quero jogar Bom, galera, o canal, né? E criador é esse Biohazard Espanha O link vai estar nos comentários pra vocês, beleza? Ou na descrição, escrito, eu não sei como é que eu vou fazer ainda Mas enfim, vai estar aí, beleza? Vamos aí fazer um reactzinho sobre isso então Eu não sei como é que vai ficar o áudio do vídeo pra vocês Porque pra mim eu tive que deixar na metade aqui Então se pra vocês estiverem baixo, eu aumento depois na edição, beleza? Vamos lá, eu não assisti ainda Eu vi só um pouco no canal do Master e falei Opa, vou parar por aqui porque eu quero fazer um vídeo de react disso Fechou? Aqui no título a gente pode ver que tá Resident Evil 4, The Make Não sei o que, How It Looks No caso CD1 e Playstation Mod, né? Resident Evil 2 Ó, tá com o mod do Resident Evil 2 Até que vocês viram que na introdução eu falo Resident Evil 2, né? Então tá com uma... Tá sendo feito... A base dele tá sendo feita em cima do Resident Evil 2, né? O clássico Ó o primeiro zumbi aí Que da hora, cara, ó Eu fico muito feliz em saber Que estão fazendo, né? Essa versão do R4 Porque é a parte do R4, né? Que mudou totalmente o Resident Evil Então ver que essa versão poderia existir, né? É uma coisa que eu acho que ficaria bem bacana Vamos lá Eu sei que não agrada a todo mundo, né? Olha lá Olha a ponte do começo A ponte do começo Aparentemente o carro dos policiais não tá ali Os corvos Eu fico... Bom, não sei Eu ia falar Será que os corvos atacam? Porque no Resident Evil, nos antigos, né? Os corvos atacavam Ó, então na primeira cabana Ouro Ó o primeiro zumbi Primeiro ganado, no caso E uma coisa, galera, interessante É nesse mod Que... Se vocês repararem Não são ganados, né? São zumbis, né? Mesma coisa dos zumbis Dos outros Resident Evil Caraca, mas está resistente, hein? Será que... Que esse primeiro zumbi Ele foi feito pra ser bem mais resistente Igual no Resident Evil 1, né? Que o primeiro zumbi Ele é bem, bem resistente E os outros são normais Pode ser que seja isso, né? Pode ser que... Por isso que esse zumbi aí Foi mais resistente do que os outros Mas vamos lá Tá, ele vai sair pela casa agora Vamos ver Que lugar é esse? Nossa Ele já saiu lá na ponte, cara Nossa Bem longe não, né? Mas... É... Pulou a parte do... Do dog Pulou um caminhozinho até lá Pouca coisa, né? Mas pulou E foi direto pra ponte já A mecânica a gente pode ver Que é a mesma, né? Do Resident Evil 2 Até porque, se não me engano Se vocês repararem É... Tá no... Enfim, né? O jogo tá sendo feito na base do R2, né? Mas o modelo do Leon É o mesmo do R2, né? Se vocês olharem direitinho aí É de um loading Pra trocar o cenário Caraca, que zumbi é esse? Caraca Zumbi gordão, mano Colocaram outros, então E pessoal, se eu não me engano Esse demake Ele não é o único Que tá sendo feito, tá? Existem outros demakes De outras versões De outras pessoas E eu não sei dizer Se esse é melhor do que os outros E tal Porque esse é o primeiro Que eu tô vendo Como eu falei Eu vi no canal do Master E aí Eu vi só o comecinho E já falei Mano, eu vou parar por aqui Porque eu achei muito interessante E eu quis trazer aqui pra vocês, tá? Também não sei Se vocês vão assistir Tudo Porque, enfim, aqui, ó Vão ser 40 minutos De react 40 minutos Olhando pra minha cara E escutando eu falar Fazendo react Então eu não sei Se vocês vão ver até o fim Eu espero que sim Porque eu me empolguei Bastante Com esse demake E espero que vocês Curtam também, né? Ó, ele chegou na vila Vamos ver como é que vai ser A vila Se vai ser por tempo, né? Igual no 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 Resident Evil normal, né? No 4 normal Que é por tempo, né? Ficar passando o tempo Esperando a O sino tocar Ou se vai ter Alguma outra jogadinha Vamos ver Matou o zumbi Está luteando Se eu não me engano, galera É isso Ele colocou pra Pra carregar arma Pro inventário Legal Legal, gostei A primeira parte Daqui Você usa o binóculos lá Um zumbi bem do lado Ali Mais um loading E aí E aí? Que? Peraí Peraí Peraí, peraí Deixa eu ver isso aqui Consigo voltar? Consigo Nossa Que estranho Vocês viram que, ó Ele entra aqui E ele sai, tipo Aqui Só que do outro lado Ó Ele sai por aqui Pelo outro lado Caraca Que estranho Ou ele fez um corte No vídeo, né? Não sei A torre Ih, o Dr. Salvador Ah Para Deixaram ele fraco Assim? Ah, tá Nossa Achei que ele tinha deixado O Dr. Salvador Fraquinho Nossa, galera Imagina a agonia Que deve ser Nesse Resident Evil Clássico, né? Assim por dizer Nesse demake O Dr. Salvador Atrás de você Porque no No quarto normal A gente consegue, né? Fazer aquele bait De ir pra frente Pra trás Enfim, a gente tem uma noção Muito boa de De espaço, né? Saber se ele tá muito perto Ou longe Já aqui O Leon tá na frente E ele tá na frente do Leon Você não consegue ver Uma distância, sabe? Só a serra dele Chegando perto Ó, já trocou o item Em cima da torre, né? Geralmente é uma munição de 12 Agora ele colocou uma erva Usou a erva também Ele tava mal E ele pegou uma chave ali também Que eu não vi ele pegar Na sua chave Porque, bom Eu tava falando com vocês E eu acabei não vindo, né? Ou ele já começou Com essa chave? Bom, eu não vi Mas vamos ver aí Onde ele vai usar Ih! Ele voltou? Ó a serra verde Tá, ele entrou Pera, o quê? Ele subiu a escada de novo? Não Nossa, tá bugado Eu não consigo voltar Aí Ih! Ah, tem um alçapão No chão Caraca É, diferente Já mudou o caminho Do normal Os cachorros Com a... Ah, esse negócio Em cima deles É a plaga Olha que legal Mas bem cedo Nossa, os cachorros Apareceram bem cedo Eu nem me lembro Na verdade No rei 4 Normal Onde que os cachorros Aparecem Tô tentando me lembrar Eu lembro Eu lembro das cenas Em que eles aparecem Mas eu não consigo me lembrar O momento que eles aparecem Não, não consigo lembrar Nossa, agora que eu vi Ele pulou toda uma... Ele foi lá pra parte Onde pega a máscara Cortou totalmente Aquela parte da vila Né, daquela parte da vila Que tem a vila normal E depois a vila noite Enfim, as duas vilas Tem a parte da noite Né, mas vocês entenderam, né A segunda vila do jogo Cortou totalmente aquela parte Cara, eu tô tentando lembrar Qual é a hora Que aparecem os cachorros Pela primeira vez Mas deu um branco Na minha mente Eu não consigo lembrar A hora que os cachorros Aparecem pela primeira vez Aí ele desceu a escada Onde fica os peixes, né No rei 4 normal E pegou um peixe Ele vai usar Ele checou o peixe Perdão, gente Tô meio cansado Já é meia noite e meia Eu tô gravando isso aqui É meia noite e meia agora Tô um pouco cansado já Ah, acho que eu lembrei Os cachorros aparecem Pela primeira vez Quando a gente tá voltando Pra igreja Pra salvar a Ashen, né Ah, é verdade Nossa, velho Tava me dando raiva Já não lembrar Tá Na casa do Bitores Corvos Tá, agora é onde tem Aquele puzzle fácil Que aparentemente Ele tirou o puzzle E só entrou direto Na casa Vamos ver Uma munição de pistola Legal, né Que eles colocaram A skin São as skins, né Os ícones Dos itens No inventário Do rei 4 mesmo, né No caso A pistola A caixa de munição A faca Até a faca, galera Pra quem não sabe No rei 4 normal Ahm No rei 4 normal Tem um modelo de faca Uma Olha, ele tá atirando o que? Zumbi? E o Bitores? Nossa Que diferente, velho Não ele, no caso Da linha à parte Porque aqui a gente Não enfrenta o Bitores Nossa, toma Saca, cara Enfrentar o Bitores agora Bom, morrer ele não morreu Ele ficou tipo Um perseguidor Tipo um nêmesis da vida Alguma coisa assim Um Mr. X Enfim O que eu tava falando Galera Da faca Pra quem não sabe No rei 4 normal A faca não fica no inventário Ela não conta no inventário Mas tem uma skin Pra faca Que foi feita E tá nos arquivos do jogo Que era pra faca Ficar no inventário Então ele pegou Até essa skin da faca E colocou no inventário Do Leon aqui Nesse demake Bacana Ele não lutou nada Até agora Doutor Salvador Não Zumbi normal Kutumahawk Tipo a faca Que pegou numa pedra Aparentemente Pegou no chão Legal, legal Gostei Galera Eu li os comentários Desse vídeo aqui E bom Eu vi o comentário do Master Parabenizando e tal E o cara Que tá fazendo esse mod Ele é espanhol Nem entende direito Mas ele Falou que ainda tá em desenvolvimento Então Não se sabe Não tem data De lançamento Nem nada Como eu falei No começo do vídeo Pessoal Eu gosto bastante Dessas versões antigas Não sei vocês E eu ficaria bem empolgado De quando essa versão Lançar Tá jogando ela Ih, uma tiazinha da serra Do nada Uma Bela Sisters Agora É, pelo visto Ele também diminuiu A vida do Do pessoal da serra, né Eles são mais fracos É, cortou o caminho, né Agora é só uma estrada reta Que dá tipo Logo de cara No portão Agora ele vai voltar Pra vila Se ele não mudou Esse script Vamos ver Voltou pra vila Voltou pra vila Mas direto pra casa Ah, aqui ó Acho que eu entendi Aqui No rei 4 normal Aqui é É aberto, né É um caminho que você Dá a volta por aqui E aí aqui na frente Tem a igreja E aqui tem a torre, né Então Aparentemente ele fechou aqui E fez uma salinha É diferente Só tem que saber Se esse diferente Vai ser bom Ou não, né Porque Se prolongar o jogo Da hora Tem muito mais coisa Pra fazer E prolongou o jogo Agora se ele cortou Algumas partes Pra acrescentar Algumas que ele quis Que são mais curtas Aí já fica meio complicado Olha, ele pegou uma aqui Pegou uma chave Vamos ver Ó, agora Aparentemente A salinha aqui Ele acrescentou, né Vamos ver se a chave Ele já usa aí Ó, tá trancado Não, então Aparentemente Essa chave que ele Essa chave que ele pegou É pra outro lugar Ele tá voltando Ué Mas ele deixou o que Pra trás? Que estranho Ele pegou Ele passou em todos os locais Deixou pra trás Um item Estranho, né Só se foi na casa Aí Poxa, galera Perdão Sério Tô cansado Tá tarde Hoje eu fiz bastante coisa Mas Não posso deixar vocês Sem vídeo, né Esse reactzinho Tem que sair pra vocês E não se preocupem, tá, gente Vai continuar sendo Gameplay aqui no canal Tudo normal Mas Eu não lembro Qual foi a última vez Que eu fiz um react De algo assim Claro, né Eu fiz react já Dos trailers E tudo mais Mas o react De algo assim Acho que eu nunca fiz Aos corvos Ó O corvo É, o corvo Dá dano sim O corvo seguiu ele ali Vocês viram Quando ele foi entrar no No Nesse tubo Nossa, mas ele tá voltando muito Ó A tiazinha que tava no esgoto Ele tá voltando Pra vila Desse jeito Ó A parte que pega a máscara Que na verdade Num outro lugarzinho ali, né Mas ele mudou O caminho Aí ele vai Dar lá na torre, né Nossa, ele voltou pra vila Mas não entendi Será que é pra ele Pegar o outro Ó Serra verde de novo Ih Ih, ele Ixi, ele morreu Mas Não sei Ele deve estar com algum cheat Pra não morrer Pra gravar o vídeo Porque ele morreu ali Não sei se vocês viram Tá, ele entrou numa porta Que ele não entrou Ah, tá Aquela Então a chave que ele pegou Era pra essa porta aí, né Ah, beleza Vamos ver O barril no chão Não dá pra quebrar o barril O barril Não Não dá pra quebrar o barril Ou ele não quis Então que ele vai empurrar Ah, não Ele abriu Ué Foto da Ashley Uma foto recente da Ashley Ué Que da hora Esse item não tem Pra gente poder pegar No game mesmo Tá Apareceu uma mensagem ali Mas eu não vi a tempo Também não entrando de inglês Então nem volta muito Nem adianta muito voltar Uma tiazinho Que não tem nada Na verdade Nesse quarto É só pra ter munição Matou ela E aí Combinou munição Tá bom Ué Ué A chave da igreja É, mas nem deu pra ver a chave no chão É, talvez é porque tá em desenvolvimento ainda, né gente Tipo assim Ele pode ter colocado a chave ali Porque ele sabe que tá lá Pra Pra poder testar, né Ver se vai funcionar e tal Mas Provavelmente na versão final Ele vai colocar o brilho Do item, né E tudo mais A gente não pode jogar muito, né Tá em Tudo em desenvolvimento ainda Não tem nem data Pra lançamento ainda Então vai demorar ainda Ó, já foram 16 minutos de gameplay Caraca Já foi bastante tempo Ué, trocando ideia aqui O tempo passa bem rápido A serra verde ainda Deu o Dibre no outro salvador E agora ele vai descer de volta Vai descer Agora ele pegou uma chave Ah, tá Essa chave que ele pegou Olha isso Ele vai dar toda essa volta Ele vai chegar lá naquela salinha Que eu falei pra vocês Que ele adicionou aquela salinha nova E lá Que tem uma porta trancada Que ele vai tá usando a chave da igreja lá Né, que na verdade é do lado da igreja Mas é uma porta nova que ele adicionou, né Vamos ver Ai, perdão Perdão, galera Pelos bocejos Nossa Tá, tá complicado E ainda depois de gravar Vou ter que editar o vídeo E fazer a thumbnail Pra sair pra vocês amanhã de meio-dia É, tá complicado Mas tudo bem, né Faz parte Tem que gravar E é isso aí Ó, passando pelos corvos Não foram atrás dele Voltou pra casa do Bitores Ah, ele tá quase chegando lá Será que o Bitores vai tá aí? Porque o Bitores caiu, né Tipo, ele não morreu Não sei se talvez ele não Talvez não levantou E tá aí esperando Hum, não Ele só sumiu Engraçado que todo o cenário Que vai mudar Ah Tem que Tem que dar um loading novo, né Pra poder carregar a imagem nova Tá lá o loadinzinho Escutei um som de zumbi Mas enfim A tiazinha voltou Deu o dibre Beleza E agora Será que ele vai sair aonde? Na Naquela primeira salinha Da igreja Se for que nem o game padrão É nessa linha da igreja Nessa linha da igreja No caso, acho que é Acho que é passagem secreta O nome daí, né Tá bom Tá bom, tá bom Não entendo inglês Vai salvar Hum Que ribbon Ó, que da hora Ele colocou uma imagem Ele colocou a imagem Da máquina de escrever atrás Da hora, da hora É, com o tempo Acho que ele vai melhorar isso, né Vai deixar É mais realista No caso, né E não, tipo A tela atrás E na frente As letras Como se tivesse Só jogado Por cima do Photoshop Sabe Mais um loading Será agora pra descer? Mais um loading É, esses Resident Evil antigos É, todo lugar novo É unload, né Tudo é unload novo Ó, tem ganado aí embaixo Inclusive é o Lula Esse daí Aparentemente Tem mais Levou Carregou Ele tem pouca munição Tem 20 balas só Vamos ver como é que vai ser Ó, outro Outro ganado Galera Uma coisa que eu esqueci De comentar com vocês No começo do vídeo É que Não dá pra melhorar Mais a qualidade Tá E O O dono do canal Ele gravou E upou Em 480p, né Que é a qualidade Que o jogo tá rodando 480p E ele gravou E postou em 480p Só que ele acabou Trollando, né Porque Pra quem entende Do YouTube Sabe Que Por mais que o jogo Seja 480p Quando você Upa pro YouTube Ele perde qualidade Então Deveria ter gravado Sei lá Em 1080 Numa qualidade superior Que A qualidade que o YouTube Ia tirar Seria muito menor, né Então é por isso Que a qualidade Não tá tão boa, pessoal É 480p E é o que tem, sabe Mercador? Não Uma tiazinha Aí é pra ser O primeiro encontro Com o mercador O primeiro não, né Mas aí é pra ter Um encontro com o mercador Na volta, né Vamos ver Será que ainda tem Não, acho que É, não faz sentido Ter os ninhos Pra quebrar Porque não tem nem Como mirar no ninho Quer dizer Tem, tem, né Mas aí é uma mecânica Um pouco diferente No caso É só mirar pra cima E atirar, né Tá bom Pegou uma erva vermelha Mais um loading Chegou na igreja Que isso? Que isso? Não dá pra ver direito Não dá pra ver o que que é Alguma coisa agarrou ele Uma mão Parecia um braço Sei lá Nossa, não deu pra Não deu pra entender O que que era Parecia um braço Mas Só se fosse tipo Um zumbi embaixo da terra Mas não sei Matou a tiazinha Vai fazer o puzzle Pra pegar a joia Será que o puzzle É, o puzzle deve ser A mesma coisa Do rei 4 normal, né Acho que nessa versão Tipo, mais antiga Acho que A mecânica Seria a mesma Mas eu continuo curioso Com esse negócio Que puxou o Leon Pela perna Muito estranho Parecia um braço Ah, a insígnia A insígnia Olha, trocou de lugar Porque pra quem não sabe Galera, no rei 4 normal Aí é onde o Leon Pegou a insígnia É a Ada Que pega a insígnia Aí quando o Leon Chega aí Não tem mais o Não tem mais a insígnia Tem uma Uma joia Verde Nossa, cortou todo o caminho Nossa, galera Cortou todo aquele caminho Lá do Del Lago É o gigante Nossa, cortou tudo Ele vai direto salvar a Ashley Seca o Bitores Bitores de novo E aí Tontou Caiu Ó, pegou outra Ah, será que é a chave da Ah, isso aí Chave da cela Que eu ia falar Será que não é a chave da Da, da, da Tipo, a chave da porta Que a Ashley tá trancada Naquele quartinho lá Pouso das luzes Aí de baixo Vamos ver Mais munição Se eu não me engano No, no padrão Aí tem munição Ou é Pecetas Mas eu não lembro agora Tá Pegou a chave O puzzle da luz Apareceu alguma coisa No puzzle da luz Mas Não sei se esse puzzle Ele vai fazer aí embaixo Ou ele vai fazer em cima Cara, como é que Como é que vai ser A, a, a Ashley junto Agora eu tô curioso pra saber Passou direto pela porta Tá O mercador Caraca Caraca, cara Ué Ué, o mercador Deu pra ele a shot Como ele comprou Essa shot Com o mercador Isso aí Não entendi E agora a Ashley Acho que não vai ter cutscene É, não vai ter cutscene Mas a Ashley nem tá aí Ou tá Ah, tá sim É, mas não teve cutscene Ele só entrou Viu ela E ela vai seguir ele agora Eu acho Ele pegou a shotgun Eu não sei se O mercador Deu a shotgun Pra ele Ou ele cortou O trechinho Que ele comprou Mas eu acho que Eu acho que ele scriptou isso Pra ele chegar ali Clicar no mercador E ganhar a shotgun Porque Que isso Leon O que você tá fazendo Com a Ashley Na luz apagada Aí, rapaz Olha Leon Enfim Se ele tivesse com o menu De comprar as armas Do mercador Pronto Eu acho que ele teria deixado A gente Ele não tá junto Estranho Ah Agora Sim O que é isso Ah, as Belas Sisters Quer dizer, Belas Sisters Não, né Duas tiazinhas Nossa, ele morreu Morreu de novo Morreu duas vezes Agora Que ele vai lá Pra parte do Do Del Lago Isso aí, galera Gostei Eu tô gostando Desse Desse novo trajeto, né Tiveram algumas coisas Que foram cortadas Tipo a segunda vila Que eu não sei se foi Totalmente cortado Porque É Pode ser que ele tenha Colocado pra depois Né Não sei Vamos ver Mas tô gostando São caminhos alternativos Né Diferentes Que eu Tô achando interessante Vamos ver Se aqui vai ter os corvos Pra ele Pra ele Jogar a Flash Andando devagar Será que vai ser Direto ao gigante? Será que vai ser direto? Nossa Foi direto Caraca Foi direto Foda Só o gigante andando Meu Deus Simplesmente O gigante andando Do nada É, mas ele tá Bem lentinho Alguma coisa Com as cabanas Nossa Mas a qualidade Tá bem ruim, galera Tá bem ruim De enxergar Eu vou renderizar O vídeo em 2K Que é a qualidade Que eu sempre renderizo Talvez pra vocês Fiquem um pouco melhor Mas eu não tenho certeza Mas eu vou tentar Melhorar pra vocês A imagem aí No que der Ah, vai ter que matar O gigante, né Bom, aparentemente Ele sente muito mais As munições Porque no reclato normal Se a gente tirar nele Com a pistola Ele mal vai sentir, né Demora bastante Pra matar ele Aí ele já Já reagiu, né Umas duas vezes Que ele já fez assim A animação Deixa eu tomar uma aguinha aqui Carregou a 12 Por que que ele tá andando assim Com os braços abertos? É um gigante andando Com os braços abertos Eita Ih Caraca Hitkill Nossa, véi Hitkill, cara Nossa, ele morreu duas vezes Caraca, mano Hitkill Ah não Acho que não é hitkill, né É porque ele tá machucado Na verdade É, ele tá ferido Acho que é por isso Que ele tá morrendo Com uma só E até que o dano do O El Gigante Dá bastante dano, né Então acho que Que é por isso Caraca, mas Dois hits Ele mata praticamente Ele morreu de novo Vamos lá Ele tá morrendo e voltando Ele tá com um save state Aparentemente Uma espécie de save state Algo assim Ó Dá pra esquipar o El Gigante Então Ele esquipou e foi embora Que agora ele vai descer Ou vai reto Desceu É lá embaixo Não tem nada, né No R4 normal Tem tipo Um mercador E um barquinho Só pra pegar Vamos ver Aparentemente O mercador tá aí O mercador tá aí O mercador tem mesmo Ele tá comprando munição Com o mercador Caraca, ele tá comprando munição Com o mercador, cara Coisa que não dá pra fazer No R4 normal Espero que no remake Dê pra comprar munições Com o mercador, né Porque não faz sentido O mercador tem Ter muita munição E tipo Não vender munição, sabe Só vender armas Vai salvar mais uma vez Com a ink ribbon Cabana de madeira E Mercante Dock É caverna do mercante Sei lá Não, caverna é cave Bom, não sei o que é dock Não sei Vamos lá Será que agora ele vai voltar Pra enfrentar o El Gigante Ou ele vai pegar O caminho do Del Lago Voltou pra enfrentar A não ser que ele skip, né Que ele pule o El Gigante E vai embora Vamos ver O que ele vai fazer Vai enfrentar Será que O dano que ele deu No El Gigante antes Tipo Ele deu o dano No El Gigante Foi lá Comprou o item Com o mercador E voltou Será que o dano Que ele deu No El Gigante Tipo Continua Ou a vida dele Reseta e volta Ter que dar todo o dano De novo Acho que Cara, por que Porque Quando ele dá uns tiros Ele faz assim E abre os braços Olha que estranho Nossa Tá, não é hit kill Ele tava morrendo Antes com uma só Porque ele tava Bem machucado mesmo Então Vamos ver Meu braço aberto De novo Deu o dano No El Gigante de novo Acabou uma lição De 12 Quase que acertou O hit Vai ter que ser Na pistol E aí Ué Morre Ele falando Poxa Ele virou o Goku Que que foi isso Que que foi isso Ele virou o Goku Cara Caraca Tá Ele deu um save state Lá em cima Aparentemente Então Ah Tem outra porta Ali embaixo Verdade né Buraco no chão E o barco E aí Não conseguiu usar o barco Aquele buraco no chão ali Tá Tá me soando Meio estranho Porque A última vez que eu vi Buraco no chão assim Foi no Resident Evil 1 né Que foi um dos últimos Que eu joguei de novo aí De novo não né Pela primeira vez E tinha um buraco Desse no chão E vem um tentáculo Puxar minha perna Então Não sei Estranho Ué Que porta é essa Leirou pra outra Ah tá Eu sei onde ele tá Ah Olha que legal Ele pegou combustível Pro barco Que da hora Ele vai colocar combustível Pro barco E ele vai pra onde Será Já tá no final do vídeo Já Vai colocar combustível No barco E vai pra onde Será que ele vai Será que ele vai Lá naquela cabana Onde dá a cutscene Do Leon sendo infectado Que é depois Do Del Lago No caso Tá Ele usou Ele usou a gasolina É Foi lá mesmo Ó Apareceu os cachorros Foi lá mesmo Ele foi naquela cabana Galera Olha que o Leon Aparece aquela cutscene Do Leon sendo infectado Depois de derrotar O Del Lago Os cachorros Tá Sobrou só o Alpha Matar na faca Ó Não morreu Caraca Esse aí é mais resistente Do que o outro Morreu E aí Será que tem O Del Lago ainda Será que ele tirou Vamos ver Ele vai voltar Pro barco Não Ele foi dar uma volta Só aparentemente Os cachorros Não droparam Nenhum item Tá Tá complicado galera Tô com sono Tô cansado também É complicado né Peço até perdão Pra vocês Gente Pelos bocejos Mas não tem muito O que fazer né Tô gravando tarde Alvo dourado Ah Olha que da hora Agora sim Ele saiu lá Na segunda vila Ó Que legal Achei que ele tinha cortado Isso do game Legal Ele saiu lá Na segunda vila E aí Será que ainda tem Uns combináveis Pra ele tá pegando Ali o O jarrinho Né Em algum outro lugar Não sei Talvez ele tenha mudado A localização Tiazinha da serra Apareceu mais um Zumbizinho ali atrás Engraçado Como eu falei Pra vocês né Não Não aparenta ser Ganado né Aparenta ser Zumbi mesmo Vai botar na faca Show de bola Aparentemente Não tem o item Ah Ela dropou uma chave Aparentemente Não tem o item Ali atrás né Aquele item Que se eu não me engano É um colar Pra vender Aparentemente Não tem Mas ele pegou A chave De algum lugar Essa chave Não me é estranha O desenho dela O desenho Dessa chave Não é estranho Mas eu não consigo Lembrar de onde é Não consigo Lembrar mesmo De onde é Ó Mais dois zumbis Vou usar shotgun Três zumbis Deu o edibro No primeiro Passou o segundo Uh Colateral Da hora Dois com uma só Toma machadada Tá Aparentemente Morreu Não Morreu não Ela falando Morreu Ou tá Disfarçado no chão Eu passei tanta raiva Já galera Nos Resident Evil O clássico Quando tu derruba O zumbi Tu acha que ele morreu Tipo Claro né Quando você mata Ele aparece o sangue O círculo de sangue Embaixo dele Mas tem vezes Que tu não repara Tu acha que tu matou Tu passa perto E ele te agarra É agora Aparentemente Matou Ahn Nada É Tá trancado Tá trancado E ela tem E ela tem no rei 4 Normal Só que eu não lembro Pra Tipo Pra onde Que ela é Onde Onde ela é Utilizada O que é isso Nossa Pareceu Normal né Será já que a Ashley Porque nessa parte A Ashley tem que jogar Lá por cima né Pra abrir a porta Pelo outro lado Mas como a Ashley Não tá aí Aparentemente Será que ele tem que usar A chave aí Vamos encerrar Sejando pela metade Sete munições Matou E Se ferrou Porque tá zerado Tem o que? Uma munição de pistola E duas de 12 É Tava vivo ainda Óbvio né Isso que me dá raiva Duas munições de shotgun E Zerou todas as outras munições E aí Acabou? É Acho que acabou Galera Então é isso Deixa eu até colocar aqui no meio Alguma parte aleatória Vou tirar o som aqui Pra falar com vocês Gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham curtido Beleza? Não esquece Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Gostei muito dessa versão Desse demake né Achei muito interessante Porque Como eu falei pra vocês O Resident Evil 4 Que a gente conhece hoje em dia Foi o Resident Evil Que mudou né O Resident Evil em si Porque antes Todos os Resident Evil Eram igualzinho Esse aqui E a partir do 4 Que a gente conhece Mudou bastante né O jogo Então eu achei bem interessante Eles estarem fazendo Esse demake Do 4 Do R4 Naquela versão antiga Na versão clássica Achei bem interessante E bom Se tiverem mais atualizações Sobre esse projeto E vocês estiverem curtindo Eu trago aqui pra vocês E dependendo Se lançar a versão incompleta E for legal Eu posso estar fazendo Uma série pra vocês Eu tirei o som aqui Não sei porque Eu tirei o som aqui Certo gente? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Obrigado aí O apoio de todos Valeu Tamo junto E é nóis galera Valeu E é nóis galera